Jogação, alucinação, representação, dramatização Eu sou Christian Pio e mais um evento cultural Nessa que já foi a capital do Brasil Rio de Janeiro, Marília Gabriela O texto é qual? Aquela mulher Direção de quem? Antônio Fagundes Vamos ver agora Teatro do Rio de Janeiro Esse teatro tem a sala Fernanda Montenegro, Marília Pera, Tônia Carreiro Três salas, um teatro só Eu não é um puxadinho cultural, minha colega Mas tá calor, pra que esse cachecão, essa jaqueta? Tá calor É moda, é moda É moda, teatro, pode estar o calor que foi que o povo põe blazer E essa do seu lado, quem é? Sua esposa Sua esposa, maravilhosa Isso tem cara de quem brinca em reunião de condomínio, gente Olha que cara de brava Bate, bota o Estênio E ele sempre cai nessa história Vamos ver o poder de Marília Gabriela Uma celebridade, a Estênio Garcia Tony Ramos, adorei essa roupa de cantor de churrascaria É lógico, custa caro, eu faço quatro shows por semana e aí eu consigo comprar Qual é a sua especialidade? Sertanejo, samba, pagode ou uma coisa sentimental? Lupicínio Rodrigues Lupicínio, o grande Lupicínio Você tem cara de quem faz comercial de banco, carro bom? Não, eu não tenho feito comercial, você reparou? Gente, vamos chamar o Tony Ramos, que ele é uma pessoa estável no mercado Mais uma celebridade, a Se passar de cinco celebridades, a, o evento é bom Adorei uma coisa magneto do X-Men, você tá elegante hoje Tá parecendo aquele vilão do X-Men Você já viu a novela dos mutantes, a Record? Eventualmente O que você achava do roteiro, já que você é uma pessoa que escreve bem? Olha, eu não, eu não, eu não, eu não, a, 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 a Você dava risada, seu danado, olha que danado Agnaldo Silva, gente, outra celebridade, a três Olha, adorei essa azul piscina pública, tá ótimo Toda amassada, olha Eu percebi, onde você arrumou esse vestido? É código babado, parece Brasília, ninguém entende nada a arquitetura da coisa Tá feliz, porque vai ver a Marília Gabriela O que você acha? Você acha ela grande atriz, grande mãe, grande o quê? Ela é grande tudo e grande sogra também No Natal ela dá presente caro, acima de cinco mil pra Nora Ai, para, garoto Ah, sim, ela dá joia e dá pinxete Eu duvido que ela dá aquelas calcinhas sutiã beige Sutiã e calcinha beige é a pior coisa, né, menino? A mulher colocou, a calcinha sutiã beige, pô, acabou, né? Eu acho que é a versão mais moderna do Ai, que dor de cabeça, né? E esse quem é? É o? Meu marido, Cristiano Olha o filho dela, aquele sobrenome que eu não sei pronunciar, colega, qual que é o nome? Cochranea Mas seu nome de biscoito, gente, imagina ser filho da Maria Ela era aquela mãe quesidora? Onde você estava? Durona, careta, pergunta, quer saber a hora que vai chegar, vai falar não vai beber hoje Olha, chata e durona Quem é essa ruiva que amanheceu em casa que eu cruzei no lavabo? Pra casa eu não podia levar, não Ei, motel de 80 reais a hora Eu quero saber um negócio de verdade Isso é papel ou é você mesmo? Olha, eu só respondo se você for lá em casa tomar um chá de camomila comigo Aí a verdade virá, Tony, quando a verdade vem ela boia, colega Tá Você conseguiria me dirigir e fazer eu fazer um papel masculino numa peça? Eu acho que você tem talento pra isso Se aquelas que queimam a gente com cigarro faz direito, essa entonação está errada Com o chicote na mão Aí eu me excito, bate o telefone na cara do pof, Marília Marília Pera é a mais, outra celebridade a mais O evento está estrelado, o que vier agora é lucro Letícia, qual estreia que você veio já que o povo está te fotografando e você vai sair na revista quarta-feira mesmo assim? Estrangeiro, Guilherme Ler Colega, ele fuma o tempo todo, está politicamente incorreto Vai vir a Marília, vai que ela te chama pra aquele programa pra te entrevistar Gente, ela não veio, mas a gente também coloca B+, põe aí B+, tá legal Se 9 centímetros já é ruim, o que vai fazer com 9 milímetros? Olha, tem de 9, tem a 12 também A gente tem de vários calibres É agosto aí do freguês 9 milímetros não é agosto, é desgosto, colega Ah, é? Pela cara dela não é isso não Deixa eu perguntar uma coisa O que você achou da peça? Gostei muito de Marília, gostei muito do texto E também Bragança e também Jundiaí Você votaria nela como presidente do Brasil, já que a peça fala de política? É possível, né? Mulher é boa no poder? Eu acho que a mulher é boa quando a gente está no comando A última palavra é sempre do homem Sim, meu amor Sim, meu amor, pode pegar o que você quer na carteira Pagou tudo que ela me pede, eu pago Paga geral Pago, pago Você também paga geral? Açanhada, bate Foto Você colocou esse pulover, tá calor, o Rio é tropical, Ari Eu moro no Rio de Janeiro, eu moro lá no Recreio dos Bandeirantes E lá faz frio, porque também tenho uma pequenina probleminha de gripe assim, mas não é aquela Precisando de um enfermeiro animado pra te ajudar, fazer inalação Veja só, que assanhado Gripe sura, a gente faz um presunto que dá certo, colega Ari Fontoura é a mais Quem vier agora é louco, pode chegar a BBB, Valesca, Popozuda, que não vai alterar em nada Gente, está aqui o diretor da peça, galã, ator e bonitão do pedaço, Antônio Fagundes Gente, que roupa mais heterossexual do mundo O que é mais difícil, dirigir uma Scania no Carga Pesado ou dirigir a Marília? A Scania é sempre bem mais difícil Você gritou com ela, Marília, eu quero uma entonação melhor, mas foi tudo suave Ela foi perfeita, foi ótima Você não quer me dirigir também não pra falar que eu sou perfeito no final? Pô, vou dirigir você, tá bom? Eu quero fazer um papel masculino, você consegue? Vai ser difícil, mas eu tento Pode bater que eu deixo Gente, ovulei Toda mulher acima de 45 anos tem sonhos molhados com ele Mais uma celebridade a mais dois Subiu minha matéria Oi Marília, gostou da Gabi Herpes? Adorei Você? Primeira vez que eu vi, eu vi na internet Eu resisti, primeiro demorei pra tomar coragem de ver Porque eu já vi muita porcaria E já vi coisas boas como feitas, como imitação minha E aí eu peguei e fui procurar na internet Achei divertidíssimo Por quê? Por quê? Porque ele é muito, muito engraçado Aquela coisa dos óculos aqui Por quê? Por quê? O jeito... Por quê? Por quê? Por quê? Bom de trabalhar no porco Que a gente chega perto do artista Coisa que você que mora lá longe Nunca vai ter acesso Estou vendo os poros dela Se corta, invejosa Uma amiga minha biba Muito da fofoqueira Porque bicha sabe mais coisa do que Google Falou Ih, tá tendo estreia de outra peça Vergonha dos pés Passou, tô um melo Danto, tô um melo Tá um polvo O que é que eu fiz? Acabei a Marília Gabriela E vim aqui fazer o quê? Dá uma esticadinha Como diz o impostor Gostou da peça? Como assim? Dá meu beijo Para me chamar Tu adora Tu adora Ah gente, muita inveja Ah, que esses poros abertos E a peça foi boa? Ah, adorei Ver meu irmãozinho em cena lá Na televisão todo mundo é irmão Daqui a pouco eu sou irmão da Gimenez A Sônia Abrão Todo mundo é irmão na TV É meu irmão na novela Eu posso falar que ele é meu irmão E na vida real? Na vida real ele já me aconselhou muito Você vai saber quando você pede 10 mil Impressado pra pagar de A5 Se ele fala sim ou não Quero ver se é irmão de verdade Ficou na frente? Fiquei aqui Fui último a chegar Sentei onde deu Você sentou onde? Sentei onde deu Que é tanto ser esse banco Onde me deram pra sentar Eu te dou tanto pra sentar É só você me procura Você pode me ligar Cobrar, Lombardi Eu não tenho Eu sou tão filantão Eu não cobro nada Vestida com modelito Capa de guarda-chuva Muito chique Está ela estrela da peça Juliana Quintosh Esse nome é esse? Ou você inventou na numeróloga? Não, esse nome é meu É Quintosh É Composto É Juliana Quintosh direto Juliana Maria Juliana Valéria Juliana Letícia É Quintosh É isso Imposto Por que que pobre põe nome Composto, né? Porque a única coisa Que pobre pode ter dois Pob nunca pode ter duas casas Dois carros Duas misturas A única coisa Que ele pode ter dois É o nome Põe nome composto A cada 10 filmes No Brasil 11 ele faz Homem, como você trabalha Que hora que você vai pra cachaça E faz filme Faz novela E faz peça Que vida é essa? Uma vida desgraçenta, né? Muito trabalho Você tá chique hoje, cara O que? O teu tava brega Antes aí, você quer dizer? Treino uma fase e você Agora eu também ganho roupa pro permuta Você não paga nem mais cueca, colega Que eu sei Não, cueca eu ainda pago Mas aí, cara Quando você vai ter aquele encontro amoroso Você escolhe a Qual é a primeira que vem na gaveta? Se fosse a sexta-feira é branca Que tem um negócio do Kill Sam O Santos dizem que ajuda Mas geralmente é preta Não use preta, colega Preto emagrece Eu só ponho coisa branca Pra facilitar minha vida Adorei Mas a jaqueta é motoboy, hein, Celton? Ei, mano É um entregador de marmita mesmo Sabrina te mandou um beijo Continua gostoso? Mais do que nunca É, vocês fazem uma boa dupla Adoro ver vocês lá Detalhe, eu vejo ela pelada todo dia É roupa de dono de posto de botijão de gás Que vai visitar a segunda família Que roupa é essa? Cadê a roupa do glamour da estreia, colega? Vergonha do pé Mas não tem vergonha desse batom? Que que é isso aí? Porque eu preciso de uma dica sua De como me vestir Você tá muito caminhoneiro Você tá carga pesada essa roupa Nem o Estêrio Garcia põe isso Vergonha dos pés Do que que fala essa peça? Vergonha do pé Como que é isso? Vergonha dos pés Conta a história de uma De uma menina Que quer ser escritora Mas ela é super problemática Insegura Hava, mulher insegura e problemática Hava E o relacionamento dela com o namorado Que sou eu Opa Tem beijo técnico? Tem beijo técnico Gostoso Adoro beijo técnico A língua vai com educação E aí? Quem que é a atriz? A atriz é a maravilhosa Juliana Quilusti Não é beijo técnico Já percebemos tudo É beijo real Sabe o que que é ruim da estreia? Só é convidado No entacaxé É o ó Celton Melo a mais Danton Melo a mais Juliana Quilusti B2 mais Rendeu a minha matéria Beijos E fui de primeira classe